Bom, hoje foi um dia quebradeira, todo mundo querendo poupar os carros para poder chegar para amanhã, poder largar. Aí no meio do caminho, acho que todo mundo virou a cabeça e falou, vamos andar porque não vamos deixar a peteca cair. E aí a gente andou forte hoje de novo e conseguimos de novo alcançar o objetivo, foi o primeiro na categoria, conseguimos abrir um pouco mais de espaço entre os concorrentes, enfim. Agora chegando aqui, fico feliz de estar para poder largar amanhã. Objetivo cumplido.